Após o impacto da pandemia da Covid-19, a recuperação turística está a acontecer. Esta é a convicção do deputado nacional Aniceto Barbosa, afeto à bancada do MPD, que justifica com os dados que dão conta da entrada de 819 mil turistas em 2019 e 835 no ano de 2022. Aniceto Barbosa fez estas declarações em conferência de imprensa realizada na cidade da Praia para manifestar acerca da publicação dos dados do turismo de 2022 para o Instituto Nacional de Estatística. Para justificar esta que o Partido Ventoinha considera ser uma boa recuperação turística, Aniceto Barbosa aponta. A hotelaria registrou cerca de 835 mil hóspedes, correspondendo a um acréscimo acentuado de 394,4% face ao ano de 2021. No mesmo período, as dormidas dispararam 387% com o Reino Unido, a liderar a lista dos países de proveniência de turistas. A Ilha do Sal foi a ilha mais procurada pelos turistas, representando cerca de 61,8% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, seguida da Ilha da Boa Vista com 21% e Santiago com 9,3%. Este deputado nacional relembra. Relembro que em 2019, ano de referência de crescimento económico do país, registou-se uma entrada de turistas estimada em 819 mil. Em 2022, este número foi superado e atingiu os 835 mil. Ou seja, podemos dizer claramente, a recuperação do turismo está a acontecer. Entretanto, para fazer face à crise pandémica, o governo, liderado por Ulisses Correia Silva, adotou um conjunto de medidas para fazer do país um forte destino turístico, remata. Protocolos e regras de segurança sanitária, sinalética, planos de contingência, higienização, selo, bioclíno, etc., junto dos hotéis, bares, restaurantes, pubs, aeroportos, operadores de transportes de turismo, entre outros. Capacitação de aproximadamente 3 mil colaboradores dos setores que trabalham para o turismo. A Lissete Barbosa pontuou ainda o reforço da campanha de vacinação para prevenir o contágio da Covid-19, bem como medidas laborais, financeiras e fiscais, que segundo o mesmo, permitiram salvar acima dos 17 mil postos de trabalho e proteger várias empresas da falência com moratórios e lay-off.